E é um vício, né, mano? Tipo, eu tava, quando eu fiquei trazendo os MCs aqui, que tava tentando rimar, tava tomando banho toda hora, tava rimando no banho. Andava, levou a cozinha, que não sei o que. É igual o Thiago, mano, meu empresário, bichão, ele rima, mano, tá ligado? Ele não rimava, mano, só que aí, tipo, a convivência, mano, direto, né, bota um beat, faz um freestyle, do nada, né, tá aqui moscando, falando de um bagulho sério, já faz uma rima, tá ligado? O freestyle, mano, faz parte do dia a dia depois, tá ligado? Tipo, um tempo. E ele manda uns beatbox pesados, né? Uns beatbox pesados e umas rimas também, mano, bichão tá acertado. Tá desenrolado? Tá desenrolado no freestyle. E como é que vocês se conheceram? Foi na batalha? Não, é, foi por causa da batalha, tá ligado? Ele assistiu uma batalha minha, aí ele me deu um salve, tá ligado? Mano, eu já tinha dado um salve nele de um show, pá, que eu queria colar. Aí ele falou pra eu colar na gravação do Pucas, tá ligado? Aí eu colhei, depois desse dia nós se conheci, opa, viramos próximo, tá ligado? E aí, calhar, a gente trabalha junto, porque as ideias batem certinho, eu também já tava saindo de uma gravadura, tá ligado? Que tava passando por outras caminhadas e aí deu tudo certo. A gravadura você trabalhava na aldeia? É, a aldeia Records. E aí você fechou com ele e o Rua, muito louco ele participar das batalhas, ver que ele participa de lado. Muito da hora, mano, dos clipes também, mano, tem, sei lá, uns cinco, seis clipes, meu, que ele tá, tá ligado? Porra, que da hora, mano. Ele, mano, tipo, faz questão de fazer parte mesmo, tá ligado? Não é tipo uma parada de, ah, eu boto o dinheiro e você faz o trampo. Não, é uma ligação pessoal mesmo, tá ligado? Ele se importa com o bagulho, ele consome, escuta as músicas, tá ligado? Você não tem bocado de fazer um som com ele? Mano, então a gente tá com um projeto agora, tá ligado? É, mano, é com um gringo, não posso falar o nome do mano, tá ligado? Quem do oeste? Mano, mas é, tipo, eu, ele e o gringo, tá ligado? Ele me mandou esses dias a produção do Nagali, tá ligado? Aí o Nagali me mandou, o Tiago me mandou a guia do Nagali com o beat e a voz do mano, aí eu fiz minha parte e ele vai vincar dele agora, tá ligado? Mano, que muito louco isso, velho. Vai ficar foda esse trampo, velho. Porra, você é louco. Vai ficar foda. E é muito louco ver isso, o Tiago Ventura, tá bom, anda a serra. E eu lembro de um bagulho dele que ele fez, que ele era mó retraído, até no show dele, mano, de ver quem ele se tornou hoje. Sim, mano, é foda, mano. E você tá do lado de um cara assim ainda. Pra você se achar na caminhada que você tá fazendo é foda, né, mano? Tipo, você deve ter feito várias coisas também antes de tá fazendo um podcast, tipo, da mesma forma que ele fazia um estilo de stand-up, tá ligado? do que ele achava pra época, tá ligado? E com o tempo ele se encontrou, mano. Igual eu mesmo também, tá ligado? Eu fazia um tipo de som e aí conforme eu fui lançando, fui também descobrindo o que eu queria fazer, a forma que eu queria trabalhar, tá ligado? E agora eu tô fazendo um som que, tipo, já é minha cara. Você escuta, você fala, não, isso aqui é o Felipe, tá ligado? Antes não era assim, não tinha uma identidade porque eu tava fazendo de tudo, tá ligado? Tava conhecendo, aprendendo também, mano.